Olá, crianças! A história de hoje se chama Neemias, o construtor de Deus. O verso para decorar está no livro de Neemias, no capítulo 2, verso 8, e diz A mensagem é, Deus me dá graça e poder para fazer a sua vontade. Pai, por que os pastores pedem dinheiro na igreja? Porque nossa igreja precisa de muitas coisas, e elas custam dinheiro. As ofertas nos ajudam a manter a casa de Deus e fazer reparos no que está precisando. Com a ajuda de todos, conseguimos fazer tudo. Isso me lembra a história de Neemias, construindo os muros de Jerusalém. Você já quebrou um brinquedo de que gostava muito? Como você se sentiu ao ver o seu brinquedo quebrado? Você chorou? Quando Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída, ele ficou muito triste e chorou. Estou muito feliz em ver você. Como estão as coisas? Disse Neemias, abraçando seu irmão Anani. O irmão de Neemias e outras pessoas tinham chegado de Judá. E os outros judeus que voltaram para Jerusalém? O sorriso de Anani desapareceu. Nada bem. O muro em volta de Jerusalém foi derrubado. Os portões foram queimados. Os inimigos podem entrar e atacar o povo de Deus. Neemias se jogou em uma cadeira, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nos dias seguintes, Neemias jejuou e orou. Um dia, à tardinha, Neemias foi trabalhar, como de costume. Ele se aproximou da mesa de jantar, levando a bebida do rei. Por que você está triste essa noite? Que o rei viva para sempre. Estou triste porque recebi más notícias. A cidade dos meus antepassados foi queimada e está em ruínas. Os muros estão derrubados. Como posso ajudar você? Neemias, então, fez uma rápida oração, silenciosa, e então respondeu ao rei. Por favor, deixe que eu vá a Jerusalém para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão enterrados. Mas Neemias tinha mais um pedido a fazer. Ó rei, por favor, escreva uma carta para os gerentes de suas florestas, dizendo-lhe que me forneça madeira para reconstruir os portões da cidade, os muros e fazer uma casa para mim. O rei escreveu a carta e também ordenou que oficiais e soldados do exército em cavalos fossem com Neemias. Eles o protegeriam ao longo da viagem para Jerusalém. Três dias depois, Neemias chegou a Jerusalém. À noite, ele rodeou a cidade montado num jumento para verificar o estrago que havia. Descobriu que o seu animal não podia passar por alguns dos portões da cidade. Eles estavam bloqueados por grandes pedras que tinham sido usadas como parte do muro. Então, Neemias conversou com os líderes da cidade e contou a eles a respeito de como Deus o tinha ajudado até ali. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Então, o povo se pôs a trabalhar arduamente. Mas os inimigos não queriam que o povo de Deus reconstruísse o muro de proteção. Eles estavam furiosos. Fizeram planos para atacar e matar os judeus. Eles, porém, souberam de seus planos. Então, oraram e pediram a Deus que os protegesse. Então, Neemias lhes disse que pegassem suas espadas, suas lanças, seus arcos e suas flechas. Eles protegeriam o muro com uma das mãos e com a outra trabalhariam. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor. Disse Neemias para encorajar o povo. Muitas vezes, o inimigo tentou parar o trabalho de reconstrução. Mas Neemias orava constantemente. Deus lhe deu sabedoria para que decidisse o que fazer. E o muro foi terminado em apenas 52 dias. Deus abençoou esse projeto. Ele deu coragem a Neemias para pedir ajuda ao rei. Ele deu força aos trabalhadores para que fizessem a reconstrução. Deus verdadeiramente guiou Neemias e os seus auxiliares a fazer a sua vontade. Deus abençoou-se. Legenda Adriana Zanotto